Os ingleses sonham grande na Copa da Rússia. A seleção da rainha goleou o Panamá por 6x1 e se classificou para as oitavas de final. O resultado empolgou a torcida. Não tem precedentes. Nunca fizeram algo assim antes. É como se todo o karma desde a Copa de 1966 fosse embora. Vamos lá, Inglaterra! A Inglaterra ganhou por 6x1. Acho que é a maior goleada da equipe em um Mundial. A Inglaterra vai ganhar a Copa. Os panameños, mesmo eliminados, não perderam a pose. Os panameños sempre ganham. Estamos muito felizes de estar aqui na Rússia. Estamos nos divertindo e aproveitando o Mundial. Todo mundo está feliz. 4 milhões de panameños felizes com os resultados do país. A classificação para o Mundial era o grande objetivo da seleção da América Central. OLEU! 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 Panamá! Panamá!